O carro, ele cobrou errado e não quer devolver meu dinheiro O valor da corrida deu R$ 18,20 Não quer devolver meu dinheiro A passageira tá aqui falando que eu tô... Ele tá me agredindo, eu tô com meu menino de 8 anos A senhora quebrou meus telefones Ele tá me agredindo A senhora quebrou meus telefones Dá pra vocês comparecerem aqui, por favor Ela tá falando que eu tô agredindo ela Ela tá falando que eu tô agredindo, ela acabou de quebrar meu telefone Ele tá andando, ele tá andando Para o carro que eu quero descer Senhora, eu vou parar na delegacia Me leve em casa Vou te levar na delegacia Você vai me levar em casa Não, vou te levar na delegacia Senhora, você vai pagar pelo meu celular Não vou pagar nada, não vou pagar nada Então vamos ver se a senhora não vai pagar Tá tudo aqui ó, gravado Gravado Com esses bandidos pra fazer corrida Aí fica ameaçando a gente Eu te ameaçei, senhora? Eu não tô, eu tô seguindo ele Ele tá andando o carro Ele tá andando o carro Meu filho tá apavorado Eu tô com meu filho de 8 anos Tá vendo gente? É isso que a gente passa Então Passageira falando que eu tô agredindo ela Ela pegou meu celular e jogou pela janela Meu filho de 8 anos 8 anos passando por isso Vou processar esse rapaz Vou processar Eu tenho todo o resultado que ele cadastra aqui no e-mail Eu vou processar Eu vou entrar pro processo Ele não pode fazer isso É sequestro isso Tá falando que eu tô sequestrando Tô apenas levando a senhora pra delegacia Certo? Que ela quebrou meu celular Jogou meu celular por... Quebrei porque você tava me filmando Pra mandar pros bandidos Pros caras Filmando não Eu tô aqui Essa é a minha contra... Minha palavra contra a senhora Tá filmado Tá gravado Tá bom? Alô Tchau Tchau